O Brasil realizou uma Copa Fantástica e surpreendeu a todos, dentro e fora de campo. Com recorde de gols que não pouparam nem mesmo a seleção canarinho, contrariando as previsões e teorias conspiratórias. Estamos às vésperas da Copa do Mundo no Brasil. Quem vai ganhar? Conforme eu te falei, em fevereiro de 2010, o Brasil perderia a Copa de 2010 e ganharia essa de 2014, aqui em casa, sendo extra. Como todos sabem, a Pátria de Chuteiras tomou a maior goleada em finais de Copa, perdendo de 7 a 1 na semifinal contra os campeões e amargou o quarto lugar no torneio. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A minha gente que sofre tanto choque em nenhuma das coisas. Para boa parte dos brasileiros, a preocupação é com as obras. Isso porque existem muitas comunidades vivendo em áreas que serão afetadas pelos projetos da Copa. Em todo o país, cerca de 65 mil pessoas devem ser desalojadas. Foram desapropriados no país 13.558 imóveis. O importante não é nem o número. O importante é que nós cuidemos dessas famílias. Que nós não nos tornemos culpados por desalojar, que é muito grave você desalojar uma família. Porque não é só mudar a casa. É mudar o hábito, a escola, as amizades, enfim. Então, essa é uma preocupação que nós temos. E nas 12 sedes onde eu andei, eu vou voltar agora em agosto, inclusive, porque nós queremos cuidar. Esse é um tema muito caro para nós. Nós vamos cuidar para que nenhuma dessas famílias fique sem a reparação adequada do prejuízo eventual que ela sofreu. Em Recife, 900 famílias foram retiradas de palafitas e se mudaram para conjuntos habitacionais dignos e com saneamento básico. A gente estava bem habitado. Antes não, antes era ir para palafita, tem que ter toda aquela vida para não molhar a televisão. E era aquela agonia, não assistia o jogo direito. Não tinha o conforto que a gente tem hoje. Foi um avanço. A comunidade era muito pobre, muito carente. Tinha algumas palafitas ainda. E assim, mudando para cá, nós passamos a ter um apartamento, uma casa bem melhor. Quer saber se algum brasileiro pobre vai poder acessar essa Copa? Saiu a pé, vou pelado daqui a Brasília, se algum brasileiro vai poder ir no estádio. O ingresso vai custar 500 pau. Vitor pagou a faculdade de jornalismo com suor. Agora, recém-formado, suou a camisa da seleção na arquibancada dos estádios nos cinco jogos da Copa que conseguiu garantir ingressos. Pessoas que nunca poderiam ir no jogo de Copa do Mundo, por exemplo, na Europa. Aqui no Brasil teve oportunidade de assistir um jogo, ainda aqui num bairro humilde como é Itaquera. Criava-se uma expectativa muito ruim em relação aos ingressos, porque os ingressos da Copa do Mundo iam seriam os ingressos mais caros do mundo, porque o povo brasileiro não ia conseguir ver a Copa do Mundo devido ao valor dos ingressos. E uma coisa que ninguém frisou aqui, a Copa do Mundo do Brasil tem um dos ingressos mais baratos de todas as histórias das Copas. O que mais surpreendeu foi os preços, que no caso, quatro jogos eu paguei 30 reais, meia entrada, que eu segui a categoria 4, que é a categoria para idoso, estudante e Bolsa Família. E eu fiquei bastante feliz em ver pessoas que normalmente são criticadas como da Bolsa Família, são rotuladas, né? E eu fiquei bastante feliz na felicidade deles em estar no jogo de Copa do Mundo. Não vai pensar você que a FIFA vai fazer isso porque é muito legal fazer. É porque ela não tem isenção, ela não será cobrada imposto da FIFA. Quer dizer, qualquer país que cede a Copa, a FIFA vem, faz o que quer e não paga imposto. A receita gerada pela venda dos ingressos não é isenta de impostos. As isenções fiscais permitidas pela lei geral da Copa, que valem para a FIFA e seus associados, referem-se à importação de material e equipamentos esportivos usados nos jogos, além dos serviços relativos à organização. No campo econômico, a Copa no Brasil foi um golaço. Em quatro anos, foram mais de 142 bilhões de reais que ficaram no país. Em quatro anos, desse montante, 18,3 bilhões serão arrecadados em impostos com a FIFA e as empresas investidoras. É, meus amigos, o Brasil, infelizmente, não garantiu o Hexa, mas a Copa das Copas venceu o medo e derrotou os pessimistas. Quer mais? Assista ao vídeo Mentiras e Verdades, que criamos ainda enquanto a bola rolava. Fica agora o desafio difícil para os russos em 2016. Superar em alegria e calor humano a Copa da Criatividade que o Brasil mostrou ao mundo.